Muitos acreditam que se trata de embromação ou de cinismo dizer que dinheiro não traz felicidade. Em busca de uma resposta com o sopro da ciência e estatística, o economista Richard Esterling pesquisou o tema e chegou à conclusão de que realmente o dinheiro por si só não garante total satisfação. Ele afirma, com dados concretos, que estava certo o escritor Ralph Waldo, que afirmou o seguinte Querer é um gigante sempre em crescimento, cujo casaco do ter nunca é grande o suficiente. Em sua tese, ele provou que pessoas que ficaram riquíssimas na Índia, Japão, China e outros países com soberba melhora no produto interno bruto, a infelicidade lá, quem diria, até dobrou olho no olho. Mas o que faz então as pessoas serem felizes? A pobreza? Nem tanto, menos, né? Os pilares da alegria estão basicamente em ter saúde, fé, paz interior e laços familiares com filhos, companheirismo verdadeiro e na capacidade de amar e ser amado. É claro que tudo isso com grana fica melhor ainda, mas quem espera só pelo dinheiro para ser feliz raramente o será. Anote aí.